O dia de chuva, as crianças não vão nem para o colégio, porque fica liso. Até hoje a gente nunca obteve uma resposta. Cadê a nossa água? Maral, a nossa equipe chegou ao Nossa Senhora de Fátima II, exatamente no Beco Efraim. Eu vou perguntar para os moradores, como é que é o dia a dia de vocês aqui hoje no Beco Efraim? O nosso dia a dia, todos os dias, é a mesma coisa aqui nesse beco, todos os dias. Essa ponte aqui, o nosso problema é essa ponte, que é essa ponte que caiu várias crianças, já caiu aqui. O lixo quando chove aqui, aqui alaga tudo aqui, porque o lixo quando vem de trás, aí de cima, aí empata aqui, aí isso aqui alaga tudo. Essa ponte aqui vai tudo para o fundo quando chove aqui. Então essa ponte está toda quebrada, está toda estourada essa ponte, arrastada. Aqui para vir aqui, só milagre mesmo para o pessoal chegar aqui e construir essa ponte, porque nós precisamos levantar essa ponte mais, porque essa ponte está baixa, essa ponte aqui, tá entendendo? Então é isso que eu tenho que falar sobre essa ponte, é porque nós moramos aqui, nós vemos o sofrimento dos moradores que moram lá para trás também. Só que na frente, lá atrás, porque lá não tem ponte lá atrás. A ponte vai ter uma certa parte aqui para dentro, entendendo? Há quanto tempo o senhor mora aqui no Beco Efraim? Seis anos. Seis anos. Nesses seis anos, o senhor já viu alguma vez a prefeitura entrar aqui para fazer algum tipo de prefeitura, seja limpeza pública, seja manutenção e reparo nessa ponte? A prefeitura não. A prefeitura nunca fez reparo nessa ponte. O único que faz aqui é um candidato que faz o reparo nessa ponte aqui. Todo ano, nem todo ano, já tem dois anos que ele fez só. É de dois em dois anos ou é de quatro em quatro anos, só em tempo de política? Só em tempo de política que ele vem aqui, entendendo? Só em tempo de política. Esse ano eles já vieram, mas não fizeram nada. Só fizeram que no outro dia eu vou fazer, até hoje nós estamos esperando, até agora nada dessa ponte, entendeu? Como é que vocês fazem para poder trafegar aqui todos os dias? É claro que vocês não podem esperar dois, três, quatro anos, né? Algum candidato fazer uma benfeitoria em tempo de política. É claro que vocês têm que passar por aqui todos os dias, né? E tendo essa dificuldade, como é que vocês fazem para poder passar por aqui? Nós mesmos ajeitamos, vamos arranjando pedaço de talba, de pau velho, vamos pregão, vamos fazendo ela, ajeitando ela para o povo passar, né? Porque senão a gente não passa aqui, que não é uma passagem na cima aqui, essa ponte. Só. Fora isso aí, mano, só se varar terreno do outro, vai varar para a rua. É, Manoel, você que ligou a telinha agora, eu estou no Nossa Senhora de Fátima II, exatamente no Beco Efraim. Bom, um dos grandes problemas aqui é a falta de infraestrutura, ou seja, são pontes velhas. Segundo o Maral, eu já moro aqui há seis anos e nesses seis anos nunca viu o poder público entrar aqui, dentro da comunidade, para poder ajeitar, para poder fazer um reparo sequer nessas pontes, até mesmo a limpeza pública. Nossa equipe passando por aqui, viu o quanto é difícil mesmo você trafegar por aqui. É uma ponte já antiga, com algumas madeiras já velhas, né? Creio que muitas pessoas já caíram por aqui. E é até difícil para o nosso cinegrafista pegar algumas imagens, porque a ponte, ela não é reta, né? Eu vou tentar chegar aqui para falar com outro morador. Como é que a senhora faz para poder passar por aqui todos os dias, inclusive quando chove? Porque é perigoso você trafegar por aqui, tropeçar, ainda mais você que é a mãe, e com certeza o socorro não vai chegar. Mano, aqui é um problema, porque a gente tem que se desviar pelos buracos, aqui é a famosa ponte de gangorra. A gente pisa ali, se tiver uma aqui na frente, ele levanta aqui, porque o negócio está problemático aqui. Esse ano ainda teve uma buchudinha que ela caiu bem ali e ela chegou a desmaiar, porque quando ela passou, uma tábua quebrou. Aqui também já aconteceu quase a mesma coisa comigo, quando eu estava grávida da minha filha, para mim passar aqui eu não passava, nem sair de casa eu não saía. Porque eu morria de medo de passar por aqui e cair nessa ponte, porque era um problema horrível aqui, mano. Até hoje ainda está assim, aqui a gente está esquecido pelo poder público. Aqui eles só entram quando é preciso pedir voto, quando eles querem apelar, aí eles, lembro que existe povo aqui dentro, eles aparecem aqui, mas quando ganha, some todo mundo. É, realmente isso daí é incrível o que acontece. Em época de política passa muitos, não só aqui, mas na sua rua também, que está assistindo o programa agora, e prometem mundos e fundos, vão falar que vai asfaltar, que vão fazer isso, que vão fazer quadras, né. Mas quando são eleitos, acabam se escondendo. A população vai lá, cobrar as promessas que foram feitas e eles acabam nem atendendo as próprias pessoas que votaram nesses candidatos, né. Essa é a realidade. Então a gente pede que a prefeitura possa vir aqui e ajeitar de uma vez por todas, né. Já que há seis anos, segundo morador, há seis anos que ele mora aqui, nunca viu a prefeitura entrar aqui, no Nossa Senhora de Fátima II, Beco Efraim. Então a gente pede para que a prefeitura possa entrar pela primeira vez nesses seis anos e que possa fazer a manutenção e a limpeza também aqui, para que vocês possam ter dias melhores. Meu filho já caiu três vezes aqui nessa vala, se não fosse a vizinha ter pegado ele, eu não tinha visto, né, porque a criança foge rapidamente, então é preocupante para nós, né. Quando é tempo de político, ele sabe entrar dentro da lama, sabe abraçar a gente, sabe pedir votos, sabe. Promete mundos e fundos, mas não cumpre. É isso que chateia o cidadão, é isso que revolta o cidadão, né, porque vem prometer, promete asfalto, promete até ponte de ferro aqui para passar, mas nunca vieram aqui resolver essa nossa situação. E nós ficamos nessa situação precária aqui, né, correndo risco de cair ou a água levar uma criança, né, porque quando chove a chuva vem muito forte, é lixo, é tudo a gente enfrenta aqui, é rato morto. Até inclusive um vizinho meu, ele pegou uma doença de leptospirose, quase ele morre, né, por causa dessas coisas ruins, né, que tem aqui. Então nós vivemos numa situação muito precária, né, e eu quero pedir para o prefeito aí, que está no poder público, olha para nós aqui, não esquece de nós, porque nós não esquecemos de dar voto para vocês. Então, quando a gente, a gente, vocês pedem, a gente cumpre, mas vocês têm que cumprir também com a palavra, né. É isso que eu tenho para falar para o... Olha, gente, é tão estreito aqui, que a gente não tem nem espaço para fazer a reportagem, é sempre assim, a gente tem que chegar um pouquinho para o lado, para as pessoas poderem passar, e tem que tomar cuidado para não cair. Além da ponte ser curta, quanto mais você pisa, ela vai envergando, você perde um pouco do equilíbrio. Nossa equipe quase caiu ali na frente, o cinegrafista meteu o pé na lama mesmo, mas esse é o nosso trabalho, é passar na cidade a limpo, mostrando a realidade. E aqui a gente está fazendo isso, mostrando a realidade, tá, e a dificuldade que todos os dias esses moradores passam para poder chegar nas suas casas, para poder ir para o trabalho, e clamam para que a prefeitura possa vir aqui e ajeitar essa ponte, possa dar um pouco de dignidade para eles, né, que possa fazer a manutenção nessas pontes, porque tem muitas tabas velhas, que creio eu que sejam vocês mesmos que fazem a manutenção daqui. Foi o vizinho que se reuniu com os outros, compraram madeira, a minha vizinha ali é uma mulher guerreira, né, que ela não mede esforço, ela meteu o pé na lama nessa água, em tempo de pegar uma doença também, mas nem por isso ela não olhou, né, ela olhou para a nossa situação, né, porque assim como ela quer andar direitinho, também ela quer todos os moradores, é assim que o prefeito tem que ser, olhar pelos outros, fazer as coisas direito por nós, não os próprios moradores. Manaz, eu vou ficando por aqui, eu sou Miguelzinho, diretamente do Nossa Senhora de Fátima II, lembrando a você que se tiver problema na sua comunidade, diga pra gente, com certeza vou lá com você. Música Música